Bem, estamos de volta ao Saúde e Vida, conversando sobre tantas coisas legais aqui, sobre bem-estar, também cura interior através de técnicas super legais que a Gisele traz através da Casa Vida, com pessoas que ela traz para a Casa Vida e elas se transformam e transformam outras pessoas e assim a gente vai fazendo uma corrente do bem também nas escolas, nas empresas, é o bem para todos os lados e com isso a saúde fica em dia e o seu bem-estar nem se fala, né? Então, agora vamos continuar com a mediação consciência físico-emocional que a Gisele estava falando nas escolas, como que é o resultado disso há sete anos que ela faz esse trabalho em escolas públicas e particulares e também ela quer fazer em empresas, né? Empresas também você já faz ou quer fazer? Nós já fazemos. A partir do momento que nós vamos para uma escola, que é uma empresa, nós já fazemos. E qual é a empresa que não quer que o seu funcionário não falte? Quais são as causas mais comuns de falta das empresas? É o corpo, são as mazelas, são as dores, ler e problemas psicológicos. Quantas e quantas pessoas eu já atendi que vão ao psiquiatra, vão ao psicólogo também, vão à Casa Vida como receber essa cerejinha do bolo dela e estão ausentadas, estão afastadas do seu trabalho, porque estão adoecidas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E quando nós vamos às empresas para falar sobre isso, levar a consciência sobre esse universo do nosso físico e das nossas emoções, todos aqueles funcionários, gerentes e diretores, muda muito a perspectiva sobre o trabalho deles. Como separar o pessoal do profissional? Não tem como. Isso é relativo. Existe uma linha tênue, muito grande, entre o meu pessoal com o meu profissional. É difícil segurar uma máscara de que eu estou muito bem e sendo que eu não estou bem. Então, se eu começo esse benefício, esse bem-estar de dentro para fora, como a Gisele como pessoa, a Rosana como pessoa, para isso ser externado aos meus clientes, aos meus colegas de trabalho, como que os relacionamentos podem ser mais leves se eu estou com mais autorresponsabilidade. É muito incrível essa mudança da atmosfera do trabalho. Então, eu sou muito grata a essa possibilidade. Então, as escolas, como a gente estava falando no bloco anterior, então, como você vê a escola como uma empresa também? Então, você também cuida dos professores e do corpo do acervo? Sim. Existem muitas escolas que têm um projeto maravilhoso para as crianças. Muitas. Muitas. E o projeto que eu oferto para as escolas e para as empresas é o seguinte. Você quer tratar o seu funcionário? Que tal você começar pelos seus diretores, pelos seus gerentes? Você quer tratar as suas crianças? Que tal você começar pelos professores e pela direção, pelos coordenadores? Começar pelo começo. Não adianta a gente ficar secando gelo com a criança. É a mesma coisa quando a gente vai tratar de uma criança com o bioalinhamento ou com qualquer outra situação. E as nossas crianças especiais, a Casa Vida tem muitas crianças especiais. É a mesma coisa ficar focando só na criança. Existe todo um contexto para aquela criança estar daquele jeito. Está melhor ou está pior. Está mais animada ou mais desanimada. Tem uma família por trás que precisa de amparo, que precisa de sustentação. Como a Elaine é aqui um exemplo vivo que teve aqui de como que ela pôde ser mais mãe e esposa quando ela se estruturou como pessoa e agora como profissional. Então, acho que esse começo vai fazer toda a diferença para o resultado final. E a criança fica muito tempo na escola também. Precisa que os professores estejam também aptos a cuidarem daquela criança também. Obrigada. O professor, gente, principalmente professores da educação infantil, como que é muito assim fácil o professor se projetar com as crianças? Aquela criança que não tem muita habilidade do lidar, do tratar, do entender o que está passando por aquela criança. E logo, rapidamente, ela precisa de... Ai, meu Deus do céu. Eu não estou dando conta. Quem sabe esse não estou dando conta é não estou dando conta da criança interior que existe dentro do professor. Eu não estou dando conta de acionar a minha criança ferida através dessa criança que também está ferida. Se eu começo pelo professor, quando é a primeira sensação que ele tiver de impotência, primeira sensação de perdido que ele tiver com aquela criança que está na frente dele, com certeza ele vai ter um jogo de cintura e uma desidentificação sobre aquela criança na vida dele. E vamos falar, então, do Colégio Sena, né? Do centro atualizado. Nossa parceira. Então, eu tenho até fotos, né? Que a gente pode ilustrar aqui. Como que eu presenciei uma vez. Eu até tirei algumas fotos. E foi muito interessante sentir aquela tranquilidade, aquela paz. Crianças que são agitadas normalmente, uma batendo na outra. E lá elas estavam uma fazendo massagem na outra. Eu achei o máximo, né, Gisele? Ela é uma experiência, realmente, que você pode estar acostumada, mas você, no fundo, no fundo, se emociona cada vez que você vai. Eu sinto isso, né? Eu senti esse momento. É. Eu sou muito grata à Edna, gente. A Edna é a diretora do Sena. É, Edna. Que pessoa humana. Ela tem reconhecido essa necessidade, né? Eu vim da creche escola, eu vim da creche escola Jacobina e eu já tinha prestado serviços para os professores da Florescer, que é o Ozeane Claro, que me contratou na época, para os professores. Olha essa visão. E a Edna foi lá com toda a receptividade, amorosidade, generosidade. Gisele, a nossa escola é sua. Praticamente, ela falou isso. Faz o que você achar que tiver que fazer para o bem. E ela me acionou para os adolescentes. E hoje eu fico preferencialmente para a educação infantil. E uma vez por semana eu vou até lá e dou um pouquinho da casa-vida para eles. E nós temos aula de perdão, gratidão, altruísmo, de toque, de afeto. E de um aprender a tocar no outro de uma forma respeitosa, amorosa. E como que eu peço para eles? Ó, pede para pai e mamãe para fazer a massagem de vocês, tá? Eu pedi, mãe. Eu pedi, tia. Ela fez antes de eu dormir. Ai, mãe, eu pedi para o meu pai. Meu pai estava cansado. Ah, mas não tem problema. Você pede de novo. Faz nele para ele entender como é que é. Então, essa troca, essa coisa é voltar ao tempo da Jacobina. E eu já sei qual é o resultado. E, aliás, já estamos tendo resultado. São três anos e meio de muita alegria, de muita amorosidade para essas crianças. E eu posso te dizer, te interrompendo rapidamente, que estamos também no final do programa, dizer que você está colaborando para uma qualidade de ser humano. Porque nós estamos precisando desse ser humano com qualidade. E a qualidade se dá com troca de amor, com troca de carinho. E essas pessoas vão crescer, essas crianças vão crescer e vão se tornar adultos melhores e vão estar se doando também e trocando. Então, eu acho que você está dando um start muito importante para essa comunidade. Gente, eu vou dar um negócio para ela. Ela lê os meus pensamentos. Ela está falando de um dos meus sonhos, que é multiplicar a mediação física e emocional para os profissionais. Para eles irem no Brasil inteiro levar esse meu trabalho, que é pioneiro no Brasil. Porque antes de eu começar, eu pesquisei muito. E o que a gente tinha era yoga nas escolas. Enfim, eu faço respiração consciente também com elas, mas é algo bem pontual. É uma das ferramentas, né? É uma das ferramentas, mas essa coisa complexa e profunda e ampla que vai nos pais, nos professores e nas crianças, realmente é inédito. Eu tenho esse prazerzão de falar isso para vocês, que esse é um dos meus sonhos. Sejam bem-vindos pessoas interessadas a serem esses multiplicadores e levar esse conceito de vida mais leve, de vida com significado. A vida significativa, como diz meu amigo Caio de Melo, que é o psicólogo que está lá na Espanha. Essa vida significativa faz todo sentido para mim e eu tenho certeza que faz sentido para ela, senão não teria esse programa maravilhoso Saúde e Vida aqui. Eu queria te parabenizar, parabenizar a sua equipe, todos que trabalham com todas as pessoas que você já formou ou levou para a formação e que agora estão dando frutos também, estão te ajudando nesse exército, né? Vamos engrossar esse exército aí, vamos fazer mais pessoas participarem disso. Parabéns mesmo, Zé L, pelo teu trabalho, tá? Eu estou emocionada. E saúde e vida, é, saúde e vida vai terminando por aqui, mas a gente volta, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e a gente volta com outro tema, em outra oportunidade. Muito obrigada e também espero que vocês gostem das dicas de bem-estar que estamos dando aqui no programa.